Olá, eu sou Hélio Eduardo Lucas, do Língua de Trá. Eu estou aqui avisando vocês que dentro, em breve, nos próximos dias, nós estaremos estreando aqui um programa de entrevistas, chamar-se a H. Lucas Entrevista. Nós faremos entrevistas aqui com personalidades da cidade, quer seja políticos, pessoas do Judiciário, do Ministério Público, empresários, com início às 18 horas e término lá pelas 19 horas. Em princípio, faremos três dias por semana, ao vivo, nos prestigie.